Fala galera, Tobias na área. Hoje aqui com o nosso primeiro vídeo da série Como Gravar Videoaulas. Estou aqui para ajudar você, professor, você que nessa quarentena está com alguma dificuldade, está querendo melhorar as suas videoaulas, você que está se reinventando, saiu da aula analógica em sala e agora está utilizando computador e aulas digitais. Então vamos lá. Primeiro assunto, como começar a gravar videoaulas. O que é o mínimo para começar a gravar? A primeira pergunta que deve vir à sua cabeça é, o que eu devo utilizar? Qual é o equipamento mínimo que eu tenho que ter para começar? Posso te falar a verdade? A primeira coisa que você tem que ter é vontade. Você tem que começar, você tem que meter as caras. É assim mesmo. Porque a gente fica querendo fazer, mas fica morrendo de medo. Fica, como é que será que vai ficar a qualidade? Será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou ter desenvoltura na frente da câmera? Pelo amor de Deus, você dá aula todo dia para dezenas de pessoas, vai ser uma câmera que vai te intimidar. Talvez ela vai te intimidar durante 20 minutinhos. Depois você vai ver que você vai se soltar e vai aprendendo com o tempo. Por isso que eu digo, a melhor forma de começar é começando. Parece meio óbvio, mas eu mesmo durante muito tempo queria ter um canal no YouTube, mas fiquei enrolando, enrolando, enrolando com medo, achando que eu tinha que ter o melhor equipamento, eu tinha que ter a super câmera, o super microfone e no final das contas eu descobri que não precisava nada disso. Então vamos lá. Primeira dica de hoje. Quer começar gravar sua videoaula, você precisa de uma coisa só, uma coisa que eu tenho certeza que você tem. Isso aqui ó. Você precisa apenas do seu smartphone, do seu telefone celular. Qualquer um serve. Qualquer um. Não importa qual seja. Ah, mas o meu é um iPhone muito antigo. Serve. O primeiro vídeo do meu canal foi com uma câmera fotográfica. E aí conversando com um colega, fotógrafo e professor, ele me disse o seguinte, ele me deu a seguinte dica. Por que você não usa seu telefone? Vai ser mais fácil, você vai ter mais facilidade, mais dinamismo. E foi verdade. Eu peguei o meu iPhone 6. Não era nem o 6S, hein? Era o iPhone 6. E comecei a gravar os primeiros vídeos do meu canal. Quer saber como é que ficou a qualidade? Dá uma olhadinha lá nos primeiros vídeos do meu canal. E galera, é interessante que minha esposa, o meu sogro na verdade, ele tem uma chacra. E eu montei um mini estúdio lá. E coloquei chroma key, coloquei iluminação e fiz e aconteci. Sabe quantos vídeos eu gravei lá? Eu acho que uns dois ou três. O que ficou muito complicado. Eu entendi que o que eu tinha que fazer era chegar, sentar no lugar, dentro da minha casa, no momento que eu estivesse sozinho, em silêncio, da Play e começar a gravar. Da Play não, né? É da Rec. Começar a gravar, dá Rec. Então vamos lá. Tá aqui o seu telefone celular. Então eu vou te dar algumas dicas simples pra você utilizar esse aparelho incrível aqui. Então é o seguinte, depois eu vou falar com você sobre aplicativos. Quais são os melhores aplicativos pra você gravar, os que eu já testei, tá? Nesse momento eu não tô usando o meu telefone. E a maioria dos meus vídeos são gravados pelo meu telefone. Esse aqui que tá na minha mão. Agora eu tô usando uma webcam. E eu também farei um vídeo dedicado à webcam. Se vale a pena, se não vale. Tá aqui o meu telefone celular. Quais são as dicas rápidas pra você poder começar a gravar aulas? Primeira coisa, pegou o seu celular, desliga tudo. Deixa em módulo avião. Por que deixar em módulo avião? Porque no meio da gravação vai chegar aquele WhatsApp, vai chegar aquela notificação ou alguém vai te ligar. E aí você vai perder basicamente o seu trabalho. Então primeira coisa, vem aqui, ó. Coloque em módulo avião o seu aparelho. Bom, agora ninguém mais vai te incomodar com esse aparelho. Bom, se no seu caso for igual o meu, né? Porque esse aparelho eu uso pra tudo. Eu uso no meu dia a dia e eu também uso pra gravar aulas. Eu não tenho um equipamento exclusivo pra isso. Então já coloquei em módulo avião. Segunda coisa que eu vou fazer, vou abrir aqui a minha câmera, meu app, né? Que já veio o app nativo mesmo, tá? E aí você vai escolher as configurações. Eu recomendo sempre colocar na melhor configuração que a sua câmera aguenta. Não importa qual seja. É 4K? Põe 4K. É Full HD? Põe Full HD. É só HD? Põe HD. Coloca na maior. Porque depois as plataformas, elas cortam mesmo a qualidade do vídeo. Então quanto melhor for a qualidade de saída do seu vídeo, melhor pra você. Depois eu falo com relação a tamanho de vídeo e como é que tudo isso funciona. Eu coloco sempre na maior, no meu aqui. É Full HD. Ele grava 4K, mas grava pouco tempo, só 10 minutos. Então eu coloco Full HD que ele grava enquanto tiver memória. Colocou? Aí você vai colocar ele num lugar adequado. Basicamente aqui na altura do seu olhar. E aí você vai começar a gravar. Acende as luzes da sua casa. Fique num lugar iluminado. Porque, gente, se tem uma coisa que é inimiga da câmera é a iluminação, tá? Ou também pode ser uma grande amiga da câmera, dependendo de como você tá usando, né? Agora você vai falar assim, poxa, mas minha casa é muito escura. Como é que eu faço? Bom, se sua casa é muito escura, muito simples. Grava durante o dia. Olha o meu caso aqui, ó. Tô na minha sala. Você vai fazer o quê? Janela. Luz do sol gratuita pra você. Só que a dica é grave sempre aqui, ó. Da seguinte forma. Sempre tá aqui a minha janela, né? Tá aqui o sol. No caso agora tá de noite, né? Eu vou gravar assim, ó. Desse jeito. Jamais vou gravar ao contrário. Contra a luz do sol. Jamais, tá? Sempre a favor da luz do sol. Próxima dica pra você. Próxima dica importante. Gravar vídeos com a câmera traseira do seu telefone. Tem gente que quer gravar com a câmera frontal. Tem alguma coisa que impeça? Não. Não tem nada que impeça. Mas eu te recomendo porque a qualidade da câmera traseira é bastante superior à qualidade da câmera frontal. Não importa qual seja o seu telefone. Quer dizer, tem um Samsung aí que quando você abre, a câmera traseira vira pra frente. Com essa exceção, que eu não sei qual é o modelo. Com essa exceção, o melhor é você usar a câmera traseira. Mas eu sei que a câmera traseira, ela tem uma coisa ruim. Porque a pessoa, principalmente no primeiro momento, ela quer ficar se ajustando. Ela quer ficar olhando pro telefone e ver se ela tá ficando legal. Beleza. Pros primeiros vídeos, então, usa sim a câmera frontal. Mas procure sempre que possível usar aqui, ó. A câmera de trás. Tranquilo? Próxima dica que eu vou falar com você. Essa daqui é fundamental. Tá gravando vídeo, você tem que olhar no olho do seu público. Porque tem gente que grava vídeo assim, ó. Aqui na minha frente eu tenho um monitor. E tem gente que fica olhando pra tela do telefone celular. Gravando, olhando pra tela. Gente, você não tem que olhar pra tela. Você tem que olhar direto na câmera. Na lente da câmera. Imagina que ali é o olhar da pessoa. Porque não tem nada mais chato do que você querer falar com uma pessoa. E ela tá falando com você, mas olhando pra outro lugar. Então, olho diretamente na lente da câmera. Fale num tom, numa altura que seja possível de ouvir. Você tá duvidando que um telefone celular é suficiente pra gravar uma videoaula? Então, olha só. Vou pegar o meu telefone. Nada demais. Só o meu telefone. Vou pegar o aplicativo nativo dele. Vou colocar em... Tá em foto. Vou colocar em vídeo. Coloquei em módulo avião. Coloquei aqui... Vou usar a câmera frontal, hein? Vou usar a câmera frontal. E você vai ver a qualidade. Eita, caiu aqui, ó. Cuidado pra não derrubar o telefone. Cuidado pra não derrubar o telefone. Eu coloquei numa garrafa de água. Não foi nem num tripé. Fala, galera. Tobias na área. Com o primeiro vídeo da playlist como gravar videoaulas. Utilizando agora apenas o meu telefone celular. E eu tô utilizando a câmera frontal. Esta daqui que você está me vendo. Quando você coloca a tela, tem gente que fica se ajeitando. Se arrumando na tela o tempo todo. E esquece do conteúdo que é o principal. Tô aqui, ó. Não é pra ficar olhando pra tela. Não é pra ficar olhando pra você. É pra você olhar diretamente na lente com quem você está falando. Agora, talvez você tenha percebido aí uma certa diferença no áudio. Você, nossa, Tobias, mas antes o áudio tava um pouco melhor do que agora. Sim, porque eu estava utilizando um microfone na minha mesa de som. Que depois eu também vou falar sobre áudio com vocês. Então, pra encerrar esse vídeo. Que já tá ficando longo demais. Última dica. Vai gravar vídeo? Quer melhorar o áudio instantaneamente do seu telefone celular? Eu vou utilizar isso aqui, ó. Uma coisa extremamente moderna que veio no seu telefone. Isso aqui, ó. Pronto. Você vai usar o seu fone de ouvido. Você falou, mas o fone de ouvido... O fone de ouvido... Não é para ouvir música? É. Mas só que ele tem aqui um microfone. E é esse microfone que vai dar a diferença no áudio. Tá duvidando de mim? Tá duvidando? Então, olha só. Esse áudio que você está escutando agora é o áudio apenas do meu telefone celular. Apenas dele. Agora você vai começar a ouvir o áudio do meu microfone. Só... Ei, já caiu aqui, ó. Só que agora, utilizando o meu fone de ouvido. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui. Ficou aqui o microfone. Então, fala, galera. Tobias na área com o primeiro vídeo para o canal. Aliás, primeiro vídeo da playlist como gravar vídeo-aulas. Veja que a qualidade do áudio foi alterada, porque o microfone está muito mais próximo da minha boca. Ele pega menos som ambiente. Embora tenha acabado de passar um carro bem barulhento. Aliás, isso é uma outra questão que depois eu vou falar com vocês. aonde ficar na sua casa. Então, olha só. Um, dois, três. Testando. Viu como é que o som fica melhor? Fica mais nítido? Então, essa é a última dica. Viu, gente? Você só precisa querer e ter um smartphone na mão. O principal é o conteúdo. O conteúdo é que importa. A forma que vai chegar, a mais simples possível. A que você tiver no momento, com o tempo você vai aprimorando. Tranquilo? Gostou? Gostou da dica? Gostou desse primeiro vídeo? Dessa playlist? Então, dá o seu joinha. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Me segue no Instagram. E, por favor, dá aquela força para o canal. Divulgue isso aí. Coloca nos seus grupos de WhatsApp, seus colegas de escola. Coloca nas suas redes sociais. Manda para todo mundo, porque aí todo mundo fica sabendo. E você dá aquela força para que o canal possa crescer. Isso vai me incentivar a trazer mais vídeos, mais dicas para vocês. Tranquilo? Professores, tamo junto, tamo fechado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.